Gostou da minha franja pra trás, eu dei cabelo assim 12 anos, que nem todo mundo aqui, cabelo grito, fio reto, só que esse ano me derrita, eu falei, vou cortar a franja antes de fazer 30 pra não parecer ter teto. Mas eu acho que a franja deixa mais a pessoa mais velha, né? Deu certo. Foi brincadeira, era uma piadinha. Não acho que eu pareço de mais velha, né? Eu adoro essa música, de um rato. Dessa não passa, fiado. E a última também, James Bronson, menina, tava tipo... Mas essa é a nova dele. E o Simona... Você já viu o clipe? E aí o Rai voltou na época, há um tempo, ele ficou bem mais antigo, ele voltou ao presente. E o CD tá fantástico, como sempre, né? Nossa, que foda. O Tia, o Tia, o Tia, o Tia. O wrong que eu fiz maldade! O wrong que eu fiz maldade! O wrong que eu fiz maldade! Tchau.